A número regimental declara aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Presidência, no termo do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a retomar o debate sobre as medidas de monitoramento e segurança adotadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, com relação aos riscos de ocorrência de eventos climáticos extremos em Minas Gerais e a destinação, no orçamento do Estado, de recursos para a prevenção e atendimento da população em caso de desastres. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência nós demos inicialmente agendada para as 10 horas da manhã, nós demos início às 11 horas, após, por volta de 11 horas, após o processo de votação em plenário de vários projetos que lá estavam. Nós já ouvimos aqui, na reunião anterior, o coronel da Polícia Militar, Carlos Frederico Garcia, chefe do Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais, aqui responsável pela defensoria... Perdão. Estou quase me mudando de função. Nós ouvimos também o Ministério Público Estadual, esteve conosco, promotor de justiça e coordenador do Centro Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, das Bacias Hidrográficas dos Rios das Velhas e Paralpeba, Lucas Gonçalves. Ouvimos o procurador do Ministério Público Federal, Ângelo Giardini de Oliveira. Ouvimos também convidados muito especiais, diretamente lá do Rio Grande do Sul. o ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Rodrigo de Medeiros Silva, e também ouvimos o Jefferson Fernandes, deputado estadual do Rio Grande do Sul, e também ouvimos a Alexânia Rossato, membro da Coordenação Nacional do Movimento de Atingidos por Barragem, moradora de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde tivemos a oportunidade de ouvir uma dimensão da catástrofe, da tragédia hoje vivida pela população do Rio Grande do Sul. Na sequência, nós ouvimos os representantes do governo do Estado aqui conosco, o diretor de gestão de barragens e recuperação de área de mineração e indústria da Fundação Estadual do Meio Ambiente, Roberto Júnior Gomes. Também já ouvimos o diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Marcelo da Fonseca. E iniciamos a escuta de movimentos da sociedade civil. Já ouvimos o Euler Cruz, presidente do Fórum Permanente São Francisco, e o Júlio Grilo, vice-presidente do Fórum Permanente São Francisco, ex-superintendente regional do IBAMA e membro do Gabinete de Crise da Sociedade Civil de Minas Gerais. Nós vamos agora para a nossa etapa final, ouvindo nossos últimos três convidados, duas convidadas e um convidado. Durante todo o trabalho desta audiência, nós já fizemos vários encaminhamentos para audiências específicas, e várias discussões foram apresentadas numa perspectiva de futuro e do que fazer. Então, acho que essa audiência, ela cumpre uma tarefa importante, de iniciar os debates. Se eu não me engano, não teve nenhum outro debate realizado aqui na Assembleia até o momento, nesse último período, em relação a essas medidas que nós estamos cobrando. Em 2023, a deputada Bela Gonçalves realizou nesta comissão uma primeira reunião, que, inclusive, ela já teve a oportunidade de nos apresentar uma síntese e respostas aos questionamentos. Essa audiência nos apresenta uma série de possibilidades para encaminharmos enquanto poder legislativo. Por uma questão de ajuste, eu vou suspender o trabalho por um minuto. Os trabalhos estão suspensos. Eu ouvi agora a Karine. Pode ser? Karine Gonçalves Carneiro. A Karine é arquiteta e urbanista, coordenadora e pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais e professora da Universidade Federal de Ouro Preto. É um prazer tê-la aqui conosco. Karine, te passo a palavra, então, para trazer as suas considerações ao nosso debate. Bom, gente, então, primeiro, boa tarde a todos e todas. Bia, eu te agradeço mais uma vez pelo convite. É sempre muito importante para a gente estar aqui, poder contribuir com essa força que a gente sabe que está sempre em andamento. Você, a Bela e todos aqueles que lutam pelo meio ambiente, lutam pelas pessoas, lutam pelos territórios. Então, eu vou tentar fazer uma fala breve, porque eu acho que muito já foi dito. Então, é um pouco para poder passar por algumas questões que, para nós, vêm sendo muito importantes ao longo das nossas atividades no âmbito da universidade pública. E tenho certeza que a professora Tatiana vai falar um pouquinho aqui também sobre a universidade pública. Mas eu queria iniciar, na verdade, e por uma feliz coincidência, talvez retomando e fazendo uma conexão com o que o Euler trouxe para a gente aqui, numa fala muito importante, muito bonita. Porque eu acho que a sensação que a gente tem muitas vezes nessa insistência nossa de cada dia é que a gente está nadando contra a correnteza, remando contra a maré. E eu acho que a gente chegou no momento em que a gente precisa pensar em novas ferramentas para poder seguir nessa empreitada que tem sido até então de sobrevivência. A gente vem sobrevivendo a esses desastres que estão acontecendo. E eu acho que essa mudança de ferramenta é para a gente poder tentar passar a viver. E eu acho que uma dessas possibilidades que a gente tem, e eu acho que isso vem se tornando cada vez mais essencial, é de poder dar outros nomes para as coisas para poder ressignificá-las, ou então usar novos termos para poder denominar determinadas coisas que vão acontecendo. Eu acho que isso ajuda a gente a desnaturalizar, a tirar determinados véus, a deixar de assumir que algumas coisas são inevitáveis. Por que eu estou dizendo isso? E aí eu começo com duas frases que eu ouvi na Globo News, que há quase 24 horas por dia vem transmitindo, os efeitos do que vem acontecendo no Rio Grande do Sul. E essas frases foram ditas pelo vice-governador do Estado. Então, uma das frases foi, quando as águas baixarem, vamos ver o que elas trouxeram de destruição. E depois, logo em seguida, para poder ver as rodovias que foram levadas pela água. Então, eu acho que o que a gente tem que entender um pouco disso é, e vai um pouco naquilo que a gente sempre fala, olha, se a culpa, entre aspas, é minha, eu boto em quem eu quiser, no caso aqui na água. Então, acho que isso é uma coisa que já foi dita aqui, essa tentativa de passar para a natureza a culpabilização daquilo que não é natural. Ou seja, a gente está falando aqui de uma coisa que é uma externalização da culpa. É de tirar essa culpa, de tirar essa responsabilidade daquelas pessoas, daqueles entes, sejam eles públicos ou privados, que vêm contribuindo, em virtude de uma série de questões que já foram trazidas aqui, para que esses desastres, de fato, ocorram. E eu acho que vou dar uma continuidade a essa avaliação de determinados termos também que vêm sendo usados nesse momento. Um deles é exatamente esse, de eventos climáticos extremos, ou então de mudanças climáticas. E eu fico pensando o clima, acordando um dia e falando assim, um belo dia eu resolvi mudar, e agora eu vou mudar, porque eu sou o clima e eu resolvi mudar. Eu sou o ator disso aqui. Então, acho que talvez a gente tenha que começar a pensar de uma outra forma. Não são mudanças climáticas, são desastres criados. Criados que afetam a natureza. Clima é a natureza. A forma dos regimes das águas, da temperatura, do vento, de tudo. Pode ser que dizer assim seja mais leve, pode ser que dizer assim seja uma forma de sensibilizar, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de esconder, porque nos impede de fazer a pergunta desastre criado por quem. Falar de mudança climática parece que, naturalmente, o clima tem mudado e que a gente não tem que atribuir responsabilidades àqueles que são responsáveis pelos desastres que vêm acontecendo. E o que a gente vem estudando muito no âmbito do nosso grupo de pesquisa, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da Universidade Federal de Ouro Preto, são os processos de desastralização, entendendo que os desastres hoje não são um evento único. O desastre não é meramente o rompimento de uma barragem, o desastre não é uma cheia, o desastre é todo o processo ou todas as ações humanas que vêm provocando encadeamentos que vão gerar um momento de crise, um momento de ruptura, um momento de inundação, mas o desastre é um processo, é a construção desse momento de crise e desse clímax. E, muitas vezes, passando por um outro termo, vem sendo chamada a necessidade da construção de cidades resilientes. E aí ficamos pensando, cidades resilientes. O que são cidades resilientes? Então, tem sido muito dito para que as pessoas têm que ser muito resilientes hoje, em virtude das mudanças climáticas. Então, as pessoas têm que ser resilientes a quê? Às alterações que vêm sendo provocadas por grandes empresas, por grandes mineradoras, pelo agronegócio, absorvendo os problemas que eles trazem, passando, às vezes, por restrições e dificuldades, para que nada possa acontecer a elas? Então, acho que até essa própria noção de resiliência se torna fundamental, porque ela parte do princípio que os desastres são naturais e acabam culpabilizando a forma como as pessoas vivem, a forma como as pessoas externalizam a sua existência, como pouco para aquilo que elas têm que enfrentar. Então, acho que esse é um outro tópico também. E eu acho que tem um outro que a Tatiana vai explorar, que são os refugiados climáticos, que eu acho que é importante a gente pensar sobre isso também, mas eu acho que isso tudo nos leva a um ponto que viemos discutindo aqui já, ao longo desse nosso dia, que é a necessidade da alteração da legislação ambiental, que vem sendo amplamente, duramente flexibilizada, para que ela possa absorver. E aí eu nem digo novos conceitos, porque acho que a briga está tão grande para que se possa, de fato, trazer avanços àquilo que é para o território e não para a terra, para aquilo que pode ser extraído da terra, mas que isso, pelo menos, possa servir de discussão. Esses nomes das coisas, esses termos que são utilizados, que eles possam ajudar a gente a pensar de outra forma, trazendo outras percepções e outras construções conceituais e teóricas. E, nesse sentido, eu acho que, voltando até um pouco para o que você tinha trazido para a gente mais cedo, Bia, essa série de flexibilizações que acontecem face ao licenciamento ambiental, eu acho que isso, a gente tem que entender, dentro desse processo, o porquê mesmo. Por que isso acontece? Porque parece muito óbvio. Acontece porque a gente tem que privilegiar o capital. Acontece porque a gente tem que continuar esse desenvolvimento dessa forma, como ensinaram para a gente que é ser desenvolvido. Mas ninguém nunca perguntou para a gente o que é desenvolvimento para a gente. Esse desenvolvimento que está aí é o desenvolvimento do capital, é o desenvolvimento capitalista. Mas esse grande número de desastres, esse grande número de catástrofes que estão acontecendo, elas estão abrindo também uma fronteira gigantesca de negócios para essas grandes empresas. A gente tem percebido, no âmbito do Rio Doce, o quanto não existe hoje empresas especializadas para poder lidar com as consequências desses desastres. O quanto fundações, e vamos falar especificamente da Fundação Renova, têm lucrado, ou têm captado os recursos de grandes mineradoras para poder colocar na vida o mesmo modelo de desenvolvimento a partir de uma ampliação, de uma extensão, de uma fronteira de negócios. Então, acho que a gente tem que entender também, e sempre olhando para frente, que eu acho que é isso, a gente tem que parar de olhar só para o presente, para o momento do desastre, tendo já passado por alguns, o que isso tem trazido. O desastre tem sido a ampliação de uma fronteira de negócios. Então, eu me pergunto se ele também não é interessante para essas grandes empresas que vivem hoje desses desastres que vão sendo criados e provocados. Porque uma coisa é a gente pensar todos os processos de reparação vinculados à recuperação dos territórios. Quando eu estou falando de território, eu estou falando de território de vida, de existência, e não para a recuperação da terra, que vai ser convertida em insumo para a continuidade desse nosso processo capitalista. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que a gente vê, por exemplo, no âmbito dos próprios desastres que ocorreram nos últimos anos, falando tanto de Fundão quanto também de Brumadinho, mas com mais ênfase em Brumadinho, é que a Vale ampliou terrivelmente o território dela a partir do próprio desastre. E aí eu estou falando da terra, estou falando dos limites, das fronteiras dessa grande empresa de mineração que tinha um determinado lugar ali, que era a sua terra, e que ela foi ampliada com o próprio desastre, com a morte do território. Então, quando a gente fala em território e faz essa diferenciação com terra, a gente pode entender, inclusive, que multas e calções, isso vai fazer parte dos cálculos. Isso não vai barrar nada. Isso vai simplesmente fazer com que se tenha uma outra forma de calcular o lucro. E vão buscar outra forma de ampliar esses mesmos lucros. Um outro ponto também nesse sentido, e aí eu acho que é importante juntar um pouquinho com esse, é que as próprias ferramentas que são usadas, muitas vezes, no âmbito da própria prevenção da ampliação do risco, como é o caso, por exemplo, das zonas de autossalvamento, das asas, as asas acabam virando um estoque futuro de terra também para essas mineradoras. É isso que a gente está vendo acontecer em Antônio Pereira, em Ouro Preto. Nós temos as pessoas sendo expulsas dos seus territórios de vida, dos seus territórios de existência. Esse terreno é comprado quase que um comum, não é nem comprado, é uma permuta que se faz. A Vale passa a ter, então, ali todo aquele território e está ampliando também a sua área dentro do próprio distrito de Antônio Pereira. E isso, para a gente, acaba trazendo um ponto que é muito importante da gente, mais uma vez, dar relevância, que é a do racismo ambiental. Porque, por mais que a gente entenda que, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tenha pessoas que foram atingidas pelo desastre, de qualquer classe social em virtude da extensão dos danos, a gente sabe muito bem que aquelas pessoas de maior poder aquisitivo vão ter muito mais possibilidade para poder lidar com o que está vindo nesse próximo momento. E, da mesma forma, e foi a Universidade Federal do Rio Grande do Sul que trouxe isso ontem, o mapa mostrando a mancha de inundação e o recorte socioeconômico das pessoas que moram ali. Então, o número de pessoas de uma classe econômica menos privilegiada foi muito mais atingida ou afetada do que as pessoas de um mais alto poder aquisitivo. Então, para além de expandir essas fronteiras da própria atividade, acaba-se também fazendo isso por meio de algo que é o próprio racismo ambiental. E aí, só para poder um pouco também voltar aqui, isso é rapidamente que eu havia esquecido, eu acho que um exemplo disso, eu acho que a Bela até trouxe para a gente anteriormente, pensando de uma água cortada em Belo Horizonte, em virtude da ausência dessa nossa água para a vida, por causa de alguma ruptura de barragem, que seria necessário 2 mil caminhões-pipa por dia, que isso seria impossível. 2 mil caminhões-pipa seriam, de fato, impossíveis entrar em Belo Horizonte todos os dias, mas entrariam alguns. E aí que vai estar o racismo ambiental futuro, porque a gente sabe exatamente para quem essa água vai. não vai ser todo mundo que vai ficar sem água. Algumas pessoas vão ficar sem água. Então, acho que isso vai ilustrando os nossos desafios. Mas eu acho que, um pouco para fechar aqui, já falando de desafios, o que a gente vem percebendo é que a gente está trabalhando dentro de duas racionalidades. E o próprio Estado vem trabalhando dentro dessas duas racionalidades. Que é o desafio de vocês. Uma racionalidade que é empresarial, uma racionalidade da terra como recurso, uma racionalidade que o protagonista é a barragem, que o tempo inteiro aqui, de alguma forma, a gente está colocando a barragem como protagonista e pensando como torná-las mais seguras, quando, na verdade, a gente poderia estar perguntando como é que a gente torna, de fato, as pessoas mais seguras, que é, objetivamente, não tendo mais barragens e, portanto, definindo, e aí não cabe a gente explorar isso aqui agora, áreas livres de mineração. A gente tem que poder dizer não. Não é receber uma lista dos estudos de impacto ambiental que fala quais são os impactos e qual é a mitigação, a compensação e por aí vai. A gente tem que ver com base nos impactos, primeiro, se sim ou se não. E, se não, não interessa quais são as compensações. Eu acho que esse é o primeiro ponto de avanço da legislação. É da gente poder dizer eu não quero esse tamanho de empreendimento no meu território. Então, essa é a racionalidade do pode, desde que é a racionalidade empresarial dentro do nosso Estado. Mas nós precisamos de uma outra racionalidade, uma racionalidade múltipla, uma racionalidade das diversidades, porque qualquer outra racionalidade única também seria uma imposição, mas uma racionalidade que passa para o território, não para a terra como recurso, mas para o território como vida. Então, acho que essa é a importância de a gente mudar um pouco o nome das coisas, para a gente poder pensar também de uma forma diferente. E aí eu aproveito essa oportunidade, eu acho que encerrando um pouco aqui as contribuições, tendo em vista que muito já foi dito, mas para poder aproveitar a oportunidade de estar aqui com o coronel Frederico. Porque nós, coronel, estamos trabalhando lá em Ouro Preto como perícia do juízo no caso do descomissionamento da barragem Doutor. E tem um mês que nós estamos pedindo para a Defesa Civil de Ouro Preto informações sobre as as. Nós já pedimos em juízo, nós já pedimos via e-mail, nós já fomos à Defesa Civil e conversamos pessoalmente com a Defesa Civil de Ouro Preto. não nos fornecem os limites das as. Não nos fornecem os planos que nos resguardam para trabalhar no território com as pessoas atingidas. Então, a gente não sabe mais o que fazer. Porque nós temos uma equipe com a gente de 60 pessoas que precisam de um plano de segurança para ir no território cumprir uma decisão judicial, que é fazer o diagnóstico socioeconômico de Antônio Pereira, o cadastro das pessoas atingidas pelo descomissionamento da barragem Doutor e a matriz. E a nossa equipe não pode ir, porque a gente não pode deixar que a nossa equipe pise onde as as. Porque a gente não sabe quais são os procedimentos de segurança. Então, é um pedido mesmo de ajuda. Como é que a gente faz para conseguir, junto à Defesa Civil de Ouro Preto, informações sobre as as? Porque, para além da nossa equipe, que isso a gente pode segurar lá na UFOP, que nós estamos trabalhando dentro da universidade pública, tem as pessoas de Antônio Pereira. A gente, quando vai no território, as crianças de 5, 6, 7, 8 anos de idade estão lá voltando da aula ou indo para a aula com a mochilinha nas costas, passando por áreas que são de ZAS, porque não tem sinalização. Pode ser... Enfim, o que vai ser, eu acho que tem que ser discutido junto com o povo de Antônio Pereira. Como é que eles querem que se faça uma demarcação para que eles saibam como é que se sabe se está na ZAS ou se não está na ZAS. Mas hoje não se sabe. Mesmo porque, na própria CP, que é a Ação Civil Pública, que discute todo esse processo, existem duas manchas, isso acho que todo mundo já sabe, de ZAS. Valia uma mancha, depois passou a valer outra, e mais do que isso, teve uma negociação entre as empresas e a defesa civil de qual era o buffer. Onde está a ciência aí? Porque, no primeiro momento, o buffer da ZAS era de... Eu não vou saber os números de forma correta. Era de 20, depois passou para 40, e depois tiraram uma média do buffer e ficou 30. Mas quais são as condições científicas e técnicas que delimitam que ou é 20 ou 40, mas que vai tirar 20 mais 40 dividido por 2,60, e vai ser 30? Então, acho que tem essas questões que são muito importantes para a gente. Aproveitando o senhor aqui, por favor, nos ajude com a defesa civil de Ouro Preto para que a gente também consiga. E agradeço, Bia, por proporcionar esse encontro, porque a gente já estava esgotando todas as possibilidades, coronel. E agradeço mais uma vez a Bia pela presença. Já agradeço antecipadamente que eu sei que o senhor vai ajudar a gente. E vamos estar sempre disponíveis aqui para poder contribuir e colaborar com a universidade pública, produzindo conhecimento para os territórios. Muito obrigada, Carine. Nós vamos passar agora as considerações à professora, advogada e coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da Universidade Federal de Ouro Preto, Tatiana Ribeiro de Souza. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Agradeço também o convite da deputada Beatriz Serqueira, a deputada Bela também, que não está aqui presente agora, mas esteve acompanhando toda a audiência. Parabenizo por essa iniciativa. É importante que se diga e que se repita a importância e esse compromisso que o seu mandato tem com os territórios mineiros, com as populações atingidas. Então, nunca é demais a gente ressaltar a importância do trabalho que o seu mandato faz aqui em Minas Gerais, deputada Bia Serqueira. E o tema principal dessa audiência parece tratar de uma questão surpreendente que vem da cheia, da chuva excessiva no estado do Rio Grande do Sul. Mas aí eu me pergunto quem é que poderia imaginar que desmatar as florestas, que a monocultura e que a mineração poderia causar uma coisa dessa. Quem que poderia imaginar isso? Que surpresa os eventos climáticos que nós estamos sofrendo parecem causar em algumas pessoas. E vou também retomar aqui, vou começar a minha fala, porque quando a gente se prepara para vir para a audiência, a gente elenca alguns temas que considero importante. Eu pretendo aqui trazer alguma contribuição para pensar em uma legislação, para pensar no futuro, para pensar em um planejamento relacionado com as questões climáticas. Mas, ao longo da audiência pública, muita coisa é dita e a gente vai mudando aquilo que a gente pensou em falar e preparou para poder falar. E a fala do Euler também me tocou esse sentimento de ser chamado de mais uma vez falar sobre aquilo que a gente fica ali lutando e parece inútil. E eu me lembro de, após o rompimento da barragem de Fundão, quantas vezes a gente fez um alerta sobre o risco e a iminência de rompimento de outras barragens. E a gente era tratado como histérica, como louca, e eu vi que isso aqui é compartilhado por outras pessoas que também militam em defesa da natureza, incluindo o ser humano. Porque a gente trata a natureza e o ser humano como se fossem coisas separadas. Mas esse sentimento, ele é superado pelo compromisso que a gente tem que é um compromisso de vida. Eu acho que é um posicionamento ético que não nos deixa não aceitar um compromisso, não nos permite recusar um compromisso, um convite como esse. E eu costumo dizer que eu tenho consciência de que eu não estou do lado que ganha. Eu não tenho muita expectativa de sucesso nessas empreitadas. Mas eu tenho a segurança de estar do lado certo. Então, eu acho que é isso que nos dá energia para a gente continuar fazendo o que a gente faz e esse vigor para que a gente continue essa luta em defesa da natureza, em defesa das pessoas. E pensando nisso, eu acho que é muito importante a gente não perder a perspectiva do fio da responsabilidade. Já que a gente vai pensar em um marco regulatório para o futuro dos eventos climáticos, a gente precisa ter a dimensão da responsabilidade e considerar essa responsabilidade como um fio que precisa ser recuperado. Porque, muitas vezes, um comitê ou um parlamentar que veta uma determinada medida ou que aprova um veto do governador, ele não se sente responsável pelas consequências dessa decisão. E a gente precisa recuperar esse fio da responsabilidade. O Euler aqui também fez uma menção à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto, enfim, a todo aquele conjunto de mazelas que resultaram da Segunda Guerra. E isso também me faz lembrar que esse fio de responsabilidade está muito relacionado com o que pode ser realizado no período da Segunda Guerra Mundial, porque cada um, particularmente, não se sente responsável pelo resultado da sua ação individual. Então, se ninguém pilotasse o caminhão que leva as pessoas para o campo de concentração, se não tivesse a pessoa que cozinhasse no campo de concentração, se não tivesse a pessoa que fizesse a lista de quem ia para o... Não aconteceria. Mas cada um, individualmente, vai fazendo o seu trabalho burocrático e entende aquilo como não sendo parte do resultado final. Então, e aí, como os advogados gostam de dizer da Atavênia ao coronel Frederico, que disse assim, olha, somos todos responsáveis? Não, eu não me sinto responsável. Por isso que está acontecendo. Porque eu dedico a minha vida à defesa da natureza, à defesa dos direitos humanos, e não, eu não me sinto responsável. E, se puxar esse fio da responsabilidade, eu tenho a segurança de que todas as vezes que eu precisei fazer um trabalho, tomar uma decisão, ou colocar os meus esforços, eu empenhei isso na defesa da natureza, na defesa das pessoas. Então, eu acho que a gente não pode naturalizar o que está acontecendo e esses chamados efeitos extremos, eventos extremos, como algo que faz parte de uma consequência da sociedade como um todo. A gente precisa dizer que parte da sociedade está conduzindo a natureza e a nossa vida e o nosso futuro para o que está acontecendo agora. E eu vou retomar um tema que a Karine aqui iniciou e que abriu e que acho que é uma parte relevante do nosso trabalho, coronel, que é a ressignificação das coisas e a criação. Acho que a gente precisa trabalhar com um novo léxico, porque a gente está vivendo um novo momento da existência humana na Terra. Então, a gente tem que construir um novo léxico para isso também. A Karine falou aqui, acho que é um conceito muito importante que a gente tem se debruçado sobre ele, que é o conceito de desastralização, que é, retomando isso, não entender que o desastre é um fenômeno isolado, mas que ele é uma cadeia de acontecimentos e que ele não termina com o evento crítico. Então, o desastre causado pelo rompimento de uma barragem não começa com o rompimento e não termina com ele. Porque depois do rompimento, as obras de reparação vão causando outros desastres. Então, a experiência que a gente acumulou durante esses oito anos, quase nove anos, acompanhando e defendendo as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, é entender que a vida delas se tornou uma sucessão de desastres. E o que a gente está assistindo agora no Rio Grande do Sul e com quem a gente se solidariza profundamente, é que o desastre não aconteceu agora e ele não vai terminar em 45 dias quando as águas recuarem, quando houver uma abaixo do nível da água. Esse desastre, ele vai continuar acontecendo com problemas de saúde, com os problemas econômicos e com as oportunidades que muita gente vai enxergar com esse desastre. Porque a gente já vive um capitalismo de desastre, a Karine também ressaltou isso aqui, inclusive com relação à Fundação Renova, como se movimenta uma economia do desastre. E um cuidado que é preciso ter, e quando se pensar uma legislação para isso, é preciso ter os olhos focados nessa não apropriação do capital por esses desastres, crimes, que são consequências de um conjunto de ações de muitas pessoas que não se responsabilizam, mas que têm responsabilidade. Então, pensar em uma legislação, em um marco regulatório para as consequências desses eventos climáticos, passa também pela questão da responsabilidade, pela questão do controle que deve ser do Estado, que não pode ser terceirizado. Não é que eu sou fã do Estado, não, porque a gente sabe que a história da criação do Estado, o Estado é um grande parceiro do capital. O capital, o capitalismo, não teria produzido os danos que produz se não tivesse o suporte do Estado. Entretanto, o que nós temos como um cenário real na prática da condução dos processos de reparação e de recuperação desses eventos chamados extremos, é que isso não pode ser realizado por outra pessoa que não seja do Estado. Nós já vivemos esse problema com relação à fiscalização, que é uma questão que eu queria destacar quando se pensar o marco regulatório para isso. Como é que é o próprio empreendedor que presta as informações sobre a segurança do seu empreendimento? Como é que é a própria empresa, é a empresa que detém o controle da informação sobre o seu empreendimento? Nós não temos, coronel, acesso às informações sobre as famílias removidas. E aí eu vou reforçar o pedido nos termos do ofício que nós enviamos e reiteramos desde dezembro do ano passado para a Defesa Civil em Ouro Preto. Nós precisamos, e as pessoas atingidas de Antônio Pereira, elas nos cobram e com toda razão. E eu sempre vou dar razão para eles e para elas, porque são pessoas que estão sofrendo, que não dormem, que estão adoecendo física e mentalmente por uma sucessão de descasos de todas as partes, desde 2020. Eu falo desde 2020 que isso criou um colapso, mas eu fiz um primeiro projeto de extensão pela Universidade em Antônio Pereira em 2014 e o tema que surgiu da comunidade foi o medo da barragem. Tem um documentário produzido que está na internet em 2014, antes do rompimento da barragem de Fundão, Antônio Pereira já era assombrado pela barragem de Doutor, sem nenhuma informação com relação a risco, mas o temor do rompimento da barragem. Então, essas pessoas, elas nos cobram e nós temos lidado com as limitações de não conseguirmos ter acesso às informações sobre as famílias que foram removidas. Nós temos a limitação de não podermos colocar a nossa equipe em campo porque a equipe precisa fazer um trabalho de levantamento no espaço da ZAS, que, como a Karine falou, nós não temos informações sobre um protocolo de segurança para preparar a nossa equipe, nós não temos informação, não há sinalização da zona de autossalvamento em Antônio Pereira. Então, a gente não pode lidar com o tempo das empresas e das instituições. O tempo das pessoas atingidas é ontem porque é desde ontem, desde o ano passado, desde 2020, que essas pessoas não dormem, que essas pessoas não têm segurança se elas vão permanecer nas suas casas, para onde que elas vão, se elas vão poder voltar para as suas casas. Então, o que a gente está lidando é com um sofrimento que ele decorre de um desastre criado e aí reforçando essa importância do significado das palavras. Muitas vezes foi falado aqui sobre a tragédia do Rio Grande do Sul, a tragédia do Rio Grande do Sul, a gente discutiu muito sobre a terminologia a ser utilizada no caso de Fundão, e a palavra tragédia foi uma palavra muito problematizada na época, ela era muito recorrente, mas era o melhor que se tinha naquele momento em contraposição ao uso da palavra acidente pela mineradora, que tratava como um acidente. Mas a gente fez essa discussão e a gente entendeu que essa ideia da tragédia, ela está muito, que ela vem de um gênero literário e dramático, da tragédia grega, da dramaturgia, que está relacionado com um evento que escapa à ação humana, que é um evento que decorre de um destino, que é um desígnio divino. E esses eventos extremos que nós estamos experimentando, eles não decorrem de desígnio divino, eles decorrem da ação humana. Então, vamos dar nome às coisas. Nós estamos falando de desastres, de desastres criados. Esses refugiados do Rio Grande do Sul hoje não são refugiados climáticos, são refugiados do desenvolvimento. Então, a gente precisa entender, e foi falado aqui, o coronel Frederico chamou a atenção para isso, para a gente entender a origem desse problema, porque se a gente ficar trabalhando apenas com as consequências e a mitigação, nós não vamos parar de enfrentar esse tipo de problema. As compensações que foram também discutidas aqui, problematizadas, e o nome é muito interessante, porque quando o licenciamento ele é aprovado cheio de condicionantes, é evidente que ele não tem condições, porque se ele tem várias condicionantes para ser implementado, é porque ele não tem condições de ser implementado. E aí eu pergunto, o que mais é preciso acontecer acontecer para que se coloque um freio no poder econômico? O que mais? Porque 300 mortes, quase 300 mortes em Brumadinho não foi o bastante. Quase 200 mortes no Rio Grande do Sul não é o bastante? Um estado inteiro embaixo d'água não é o bastante? O que mais? O que é preciso para frear o poder econômico? Então, licenciamento com condicionantes não tem condições. Compensação só compensa para a mineradora, porque a compensação ela é um item da reparação. Reparação implica em restituição, indenização, mitigação, compensação, satisfação da vítima, não repetição. A compensação ela não pode ser considerada como uma solução para o problema causado pela mineradora. Ela não tem que compensar, ela tem que reparar. E a reparação precisa ser integral. Ela precisa alcançar todas as dimensões da reparação, inclusive a satisfação da vítima. Então, a gente está lidando com um problema que não é novo. Em 2020, nós publicamos um artigo, eu e a professora Karine, que tinha como título, tem como título, a necessidade de discutirmos um marco regulatório para os reassentamentos involuntários no Brasil. Quando a gente fez esse estudo, que foi inclusive no âmbito de uma iniciação científica com uma estudante que é a Carolina Menut, que é coautora desse artigo também, a gente fez um levantamento sobre os reassentamentos involuntários no Brasil e, para nossa surpresa, o marco regulatório dos reassentamentos é a política, é o manual do BID, é o manual, na verdade, do Banco Mundial. Ele chama Manual Operacional do Banco Mundial. O Manual Operacional do Banco Mundial é mais citado do que a Constituição Federal nos projetos de reassentamento. Então, desde 2020, a gente começou a defender a necessidade de um marco regulatório para reassentamento involuntário no Brasil. A gente participou aqui intensivamente da discussão sobre o marco regulatório para o direito das pessoas atingidas. hoje a gente sabe que não é suficiente ter um marco regulatório para as pessoas atingidas por barragens, porque tem populações atingidas que não são ameaçadas por barragens, mas são ameaçadas pela mineração, mesmo não tendo barragem, infraestrutura de barragem. Então, a gente sabe que essa proteção precisa ser ampliada para outros grupos de pessoas atingidas por grandes empreendimentos. E não só minerário, mas pelo agronegócio, pela monocultura, pelo garimpo ilegal. Então, nós estamos lidando, de fato, com uma questão que é para ontem. As pessoas já estão sofrendo as consequências disso, mas é possível que a gente diminua os danos e o sofrimento a que essas pessoas são submetidas. Bom, eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque muitas coisas já foram faladas, eu até aqui marquei umas outras coisas, mas a gente tem um adiantado já da hora. E gostaria de agradecer mais uma vez o compromisso que o seu mandato, Bia, tem com as pessoas atingidas pela mineração no estado de Minas Gerais. E nos colocamos mais uma vez, enquanto grupo de pesquisa, à disposição dessa casa para que a gente possa contribuir com a construção dos marcos regulatórios que são necessários para que a gente possa enfrentar com mais responsabilidade as consequências dos desastres criados. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Eu falei fora do microfone, eu que te agradeço. Eu que te agradeço pela presença, pelo debate e por toda... por todo o contexto, não só você, mas também a Karine, o Júlio, o Euler, agora nós vamos passar a palavra para o Jusceli, daquilo que nós já vivemos e, me parece, das lições que não aprendemos. Das lições que não aprendemos. E é isso que nós vivemos no Estado, das lições que não aprendemos. Por isso que eu faço, faço audiências, faço visitas técnicas, faço projetos de lei, mesmo sabendo, num contexto da dificuldade dessas proposições avançarem, mas a gente tem uma tarefa de não desistir pelo tempo que for necessário. Eu não sei qual é o tempo necessário, mas nós precisamos fazer as lutas e vamos fazendo-as. Eu vou passar agora para o Jusceli. Depois a gente tem um questionamento que é para a Defesa Civil, que aí eu vou ler um questionamento que ele é por escrito, aí dialoga também com o que a professora Karine e Tatiana trouxeram. A gente tem uma inscrição, que é do Mauro. Nós vamos ouvi-lo e vou fazer os encaminhamentos. Está bem? Nós já estamos aqui na reta final. Então, eu vou passar para o Jusceli Andrioli, que é membro da Coordenação Nacional dos Atingidos por Barragens. Bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas. em nome da Coordenação Nacional do MAB, agradecer mais uma vez o convite a estar aqui nessa casa, podendo trazer questões sobre os atingidos, sobre a segurança de barragens, sobre esse assunto tão importante agora, dos eventos extremos, a partir das mudanças climáticas. Expressar também o agradecimento da contribuição do pessoal do Rio Grande que esteve aqui participando do debate, no momento em que criou uma comoção nacional a situação do Rio Grande do Sul. E nós do MAB estamos lá, é um dos estados que também deu origem ao movimento de Atingidos por Barragens. E o MAB está ativamente participando lá do processo de solidariedade, porque é uma base atingida organizada no movimento já no Vale do Taquari, na outra cheia, nós já atuamos lá, e agora, inclusive, as pessoas que se organizaram no MAB estão ajudando com cozinhas comunitárias em outras regiões, em Porto Alegre, etc., fazendo esse trabalho concreto, que é tentar garantir comida, água e alojamento às pessoas, que é a prioridade desse momento. Tem-se usado, inclusive, Minas Gerais e o tema dos atingidos de Mariana e Brumadinho com uma certa ligação com Porto Alegre agora. Tanto que a mídia divulga isso e também os políticos têm se pronunciado em relação a isso, quais os aprendizados que Minas vai ajudar agora lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, foi pessoas, agentes de Estado aqui, Defesa Civil, Copasa, Semig. A gente reconhece esse trabalho importante, esse trabalho de Articulação pela Experiência do Desastre. Nós, do MAB, temos uma visão sobre esse tema das mudanças climáticas há muito tempo. Na Eco 92, o MAB já participou dos debates da questão ambiental e nós éramos vistos também como os ecos chatos, os atrasados, os entraves ao desenvolvimento, os loucos do momento histórico, não tem cabimento do que vocês estão falando, ser contra a barragem é um crime, vocês estão por fora, vocês são contra o progresso, são contra o desenvolvimento, mas vai ser provando na realidade concreta, nada melhor um dia atrás do outro para mostrar a realidade concreta. E a pergunta, então, do foco aqui dessa audiência, se o Estado de Minas Gerais está preparado ou não para eventos climáticos extremos, na nossa avaliação do MAB não está preparado nem para a normalidade, porque Mariana e Brumadinho não foi fruto de um evento climático extremo e nem foi fruto de chuvas intensas. Brumadinho aconteceu, estava seco, e Mariana rompeu, também estava seco. Então, faço das nossas palavras o que o Júlio Grilo falou aqui, colocando tecnicamente a situação, poderia ter sido muito pior, porque Fundão foi uma casquinha apenas de Fundão. E Corpo do Feijão depois foi maior, mas é muito menor a barragem. E deu no que deu. Uma linha de tiro de mais de mil quilômetros de contaminação na barragem de Fundão e que não estava prevista nos estudos. E foi realidade, foi prática, e não fruto de um evento extremo, foi fruto de um crime socioambiental causado por uma mineradora que está inserida a uma lógica, inclusive, que dá origem às questões que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. A mineração é responsável por 7% das emissões que causam o efeito estufa, o aquecimento global, mas indiretamente a 28%. 28% das causas do efeito estufa são geradas pela mineração. Agora, não é a mineração pela mineração, é a forma como o modo de produção está organizado que organiza a cadeia produtiva de mineração no mundo que causa o efeito estufa. Por quê? Porque é um sistema irracional do ponto de vista ambiental, econômico, inclusive, só é viável economicamente porque eles fazem do uso da natureza e da exploração da força de trabalho dos trabalhadores e trabalhadores uma questão viável. Só por isso que é viável, só por isso que tem lucro. Mas é um sistema inviável, não tem racionalidade humana. Nós extraímos minério bruto aqui em Minas Gerais, transportar de trem até o porto do Espírito Santo, 45 dias de navio para chegar na China, aí industrializar até 60 dias, aí voltar novamente para cá, industrializado. Ou seja, por mais que agora eles vão pensar um novo plano, que agora vale tudo, o capital está se estruturando na atual fase do negócio mundial, inclusive, as mudanças climáticas propiciam novos negócios ao capital, um deles é fazer uma estrada agora que vai economizar pelo Pacífico 27 dias a menos de navio para levar o minério à China. Ou seja, o capitalismo está buscando medidas que não vão resolver o problema, vai só intensificar o problema. E a grande questão que nós estamos vivendo é que houve um desmonte do processo, inclusive da Constituição, da Constituição Federal conseguida nos anos 80, houve um desmonte de lá para cá. E, infelizmente, Minas Gerais, pós o crime de Mariana e Brumadinho, voltou para trás, não foi para frente. Nós conseguimos duas legislações que tratam sobre o tema. Uma que é a lei de segurança de barragens, Mar de Lama nunca mais. O que está acontecendo com essa lei? Foi uma grande conquista imediata, naquele momento, o Correio Mariana, depois veio o Brumadinho, nós conseguimos, pela comoção, inclusive nessa casa, uma oportunidade de passar essa lei. Hoje não passaria mais. Essa lei está sendo não cumprida, em primeiro lugar, não está sendo cumprida, e aí o aparato de Estado é usado para legitimar o não cumprimento da lei, é essa a verdade, nua e crua, e pior que isso, é o estágio atual é garantir segurança jurídica às criminosas, porque os acordos que vão sendo homologados em juízo vão garantindo segurança jurídica às empresas. E foi muito bem falado aqui, o exemplo do calção, que podia ser uma medida de proteção da sociedade em relação a novos crimes, não, está virando um aferramento de segurança da empresa, porque hoje a Vale foi dada uma condenação no Rio Doce por dano moral coletivo de quase 100 bi, porque ela tem caixa e negócio e dinheiro para sustentar isso, teria, essa lei teria viabilidade. Com o calção ela vai dizer não, está aqui, está previsto o dinheiro que o Estado afirmou isso, ou seja, por mais que a legislação ambiental fale que ela tem que pagar o crime, ela vai se usar das ferramentas desse momento do crime que ela causou da regulamentação fruto da conquista a partir desse crime para se proteger. O acordo de Brumadinho, o acordo de Brumadinho garantiu segurança jurídica nos temas que fizeram o acordo para a empresa e agora ela está usando para não indenizar o povo de Brumadinho. E aí que vem a questão da denúncia. O governo de Minas ele é cúmplice disso. o governo de Minas depois de Brumadinho teve as enchentes aqui no Rio das Velhas que foram intensificadas inclusive pela rompimento do talude lá da Valoreque que desceu o rio abaixo e levou minério para toda a calha do Rio das Velhas atingindo Honório Bicalho, Nova Lima, Raposa, etc. qual foi as medidas que o governo Zema tomou para reestabelecer a vida no Rio das Velhas? Qual foi? Não usou o dinheiro do acordo de Brumadinho que podia ter usado para criar medidas de proteção e de reparação das famílias na bacia do Rio das Velhas por exemplo e muito menos num sistema de maior segurança das barragens de Minas Gerais. Então é importante dizer assim que isso aí que foi afirmado não é possível nós admitir nove anos depois do crime de Mariana da Vale da BHP lá em Mariana através da Samarco não ter sido indenizado o povo até hoje não ter sido reparado não é possível não é possível não ter medidas de Estado de coerção para caçar a concessão dessas empresas pelo contrário se liberou licenças e a Vale ganha dinheiro com a própria barragem que ela perdeu com o crime que ela cometeu que é candonga ou seja um absurdo enquanto as famílias estão lá com uma extensão de dano cada vez maior porque a contaminação da saúde é o caos na bacia do Rio Doce na bacia do Rio Paraupeba também o grau de contaminação novas doenças e o que vem pela frente então é essa história o crime ele é continuado ele vai se desdobrando ele vai ampliando e essa é uma denúncia que a gente faz aqui então o Estado não só não está preparado como ele em normalidade já está voltando atrás inclusive outra conquista aparente garantimos aqui uma lei que protege os atingidos por barragens cria uma política pública dos atingidos por barragens até hoje não foi regulamentada está num grupo técnico do governo está discutindo garante que vão discutir com nós cinco anos depois de Brumadinho três anos depois da lei e nada de aplicação concreta hoje ou seja essa casa que produz mas as empresas o modelo o sistema conseguem segurar anular e usar favoravelmente a eles o acordo de Brumadinho rendeu muitos bilhões a Vale a Vale subiu as suas ações naquele período mais de 100 bilhões num acordo que ela propagandou de 37 com 26 bilhões de valor novo foi mais de 100 bilhões ou seja elas se utilizam da lógica do crime da lógica da propaganda da lógica da segurança jurídica que elas conquistam com isso para o negócio do capital financeiro que é o grande negócio que controla o mundo hoje então portanto está certo o Euler o Júlio Grilo que falaram aqui a Tati reforçou a Karine também que se nós não tiver coragem nesse momento histórico enquanto povo enquanto pessoas seres humanos de olhar pela raiz o que está acontecendo não serão medidas paliativas que vão resolver o problema Minas não está preparado pelo que vem pela frente isso aqui não é para ficar gravado para depois dizer para nós dizer viu está lá nós falamos nós avisamos como já foi avisado antes de fundão como foi avisado antes do código feijão todo mundo já tinha feito a denúncia do sistema que estava falho frágil e ia dar problema Minas não está preparada para mudanças extremas das questões climáticas nem para chuva porque tem as barragens em risco e isso aí em cadeia pode ser catástrofes imensas nós temos grandes bombas químicas aqui em Minas Gerais que se romper a exemplo da barragem de rejeito de mineração de ouro lá em Paracatu que pode acabar com água de 42 milhões de seres humanos nesse país não é só BH BH aqui está com bombas instaladas em cima da captação tanto no Rio das Velhas como no Paraupe que são os dois sistemas de abastecimento que se tiver a chuva do Rio Grande do Sul aqui vai ter que aí não é por inundação BH vai ser evacuação porque não vai ter água e não vai ter água assim a curto prazo não se restabelece né e não tem noção do que isso desenvolve em cadeia de evacuar uma capital uma região metropolitana né lá em Porto Alegre foi inundada uma parte aqui se acontecer aqui nós vamos ter que evacuar Belo Horizonte Valadares Colatina nós vivemos a guerra da água em período foi uma semana e pouco para estabelecer e já virou uma guerra teve morte imagina o que seria a região metropolitana sem água pra grande maioria é isso que está colocado e não tem não tem não tem jeito se acontecer o sistema não está preparado né não está preparado vai ter novas mortes né Congonhas é uma bomba em cima das pessoas não tem cabimento não tem racionalidade não tem não tem projeto técnico que explica que defenda o que está instalado ali é bomba e que se desencadeia de novo em toda a bacia do rio o Paralpeba que vai dentro para o Lago Três Maria e que causa o caos no São Francisco assim como o Velhas também então dizer assim que não é brincadeira o que está acontecendo hoje no nosso planeta né estão tentando fazer a disputa ideológica na sociedade né dizendo que o problema da questão ambiental lá é porque a Madonna fez o show no Rio de Janeiro ou aqui nos bairros aqui em BH estão falando isso em todo o Brasil isso não é porque veio aqui estão falando isso aqui que foi um show satânico que gerou essa catástrofe no Rio Grande do Sul está sendo reproduzido intencionalmente em todo o Brasil para quê? para tornar o povo mais alienado para ninguém discutir as raízes do problema para ninguém enfrentar o que precisa ser enfrentado nesse momento né e isso é é usado pelos oportunistas para manipular cada vez mais para não enfrentar de frente o debate que nós temos que fazer de reestruturação da questão produtiva mundial ou seja discutir o sistema o modo de produção nós precisamos discutir isso isso não é e nós temos proposta de desenvolvimento econômico né o Júlio acabou de falar várias medidas que podem ser tomadas de nós produzir com muito mais inteligência gerar muito mais emprego tecnologia desenvolvimento conhecimento educação e proteger o nosso meio ambiente é possível é possível pela produção humana hoje nós reestabelecer formas em outro outra racionalidade produtiva e sustentar com muito mais qualidade e viver muito mais feliz nesse planeta mas o capitalismo não vai permitir isso as transnacionais não vão permitir isso e vão se usar de todos os instrumentos a exemplo dessa casa que como eles têm usado para em plena catástrofe né crimes socioambientais catástrofes naturais que não são naturais são provocações do modo de produção a regredir no debate ambiental a manipular a opinião pública a ser favorável a isso a ter defesa na sociedade né pelos valores conservadores que estão ressuscitando nesse momento histórico então esse é o momento que a gente vive então portanto nós enquanto movimento social né vamos continuar fazendo essa parte atingidos né nós já temos essa compreensão não são só os atingidos por barragens né são atingidos pelas mudanças climáticas que não é fator natural é fator do modo de produção capitalista portanto tem dono tem responsável né responsável a nível mundial responsável do ponto de vista transnacionais e que tem que pagar essa conta e nós vamos ter que se organizar para isso e os estados são responsáveis também portanto exige várias medidas de segurança nesse momento histórico medidas que exigem coragem que a maioria não tem para tomar não tem os governos atrelados a esse sistema não vão fazer essas mudanças né infelizmente não vão fazer mas é esse o nosso nós não temos outra solução enquanto sociedade enquanto humanidade ou nós vamos ter coragem de reconstruir nessa perspectiva ou nós vamos só correr atrás do problema que cada vez vai ser maior né e também temos que fazer isso fazer as medidas paliativas se nós não estamos lá no Rio Grande do Sul agora garantindo água comida e tal tem que fazer tem que ser solidário o Brasil tem que ser solidário com o Rio Grande do Sul mas nós temos que ser solidário também com o projeto de não permitir mais acontecer isso né e não se intensificar os crimes que tendem a acontecer no próximo período então essas são as questões que o movimento levanta a gente pede apoio tá porque tem muita arrecadação agora pro Rio Grande do Sul mas muita arrecadação não está chegando concretamente lá nos atingidos então entre no site do MAB tem lá uma campanha sendo realizada nós estamos concretamente com as cozinhas lá fazendo comida levando água tentando proteger o povo e o grande desafio vem pela frente que é como reconstruir a reconstrução vai exigir um grande debate porque tem áreas que se tornarem viáveis né que tem um novo desenho inclusive aqui em Minas nós vamos ter que reconstruir né desenhos novos nós vamos ter que reassentar nós temos que ter uma política ousada de reassentamento da população ou eles ficam na linha de tiro muitos vão ser mortos por causa disso né e nós e essas medidas preventivas que nós vamos ter que fazer vai ter que ter orçamento pra isso vai ter que ter fundo pra isso infelizmente muitos estão se usando a tragédia agora já lá no Rio Grande do Sul pra disputar pra disputar os novos negócios pra disputar como vai se posicionar tem uma empresa né que diz que atua em Brumadinho Mariana tá lá agora já fazendo lobby pra tentar ganhar dinheiro com o massacre ambiental que teve né e massacre social que teve com as chuvas lá no Rio Grande do Sul então fica alerta sociedade é isso nós vamos continuar fazendo nossa parte vamos continuar organizando hoje o MAB tá em 22 estados do Brasil em quase 20 países a nível mundial já articulado nós temos um mapa de 64 países que tem os mesmos problemas né porque o gerador dos problemas são os mesmos né então nós precisamos se articular a nível mundial né nós vamos fazer em 2026 um encontro mundial colado a COP30 que é um momento também do Brasil discutir isso né a COP30 é um espaço fundamental que vai acontecer aqui no Brasil e o Brasil vai ter que prestar conta pro mundo primeiro você tem sabido lidar com os crimes socioambientais você tem sabido lidar com as com os eventos extremos eventos climáticos extremos né parece que Porto Alegre aqui chamou a atenção do mundo inteiro e vamos fazer um debate da COP30 e aí qual as medidas que o mundo vai tomar que o Brasil vai tomar nós vamos dar exemplo nós vamos né ser as vítimas do mundo ou nós vamos ser protagonista de uma nova proposta de desenvolvimento que respeite o ser humano que respeite a natureza e que a gente possa ser feliz que é o nosso sonho se entendemos caminhada nós talvez temos certeza talvez não alcançaremos esse objetivo mas nós enquanto movimento se colocamos nessa caminhada se nós não conseguir visualizar onde nós queremos chegar e começar a caminhar e criar todo o aparato necessário pra isso nunca chegaremos lá então nós se colocamos nessa nessa parte e aqui em Minas Gerais vamos fazer grandes debates que a justiça não foi realizada em relação aos crimes cometidos em normalidade né sem grandes eventos extremos temos que criar assim um debate fortíssimo aqui de como proteger o nosso povo porque o nosso estado está ameaçado aqui tem grandes bombas que só vão ser intensificadas com as mudanças climáticas não só as barragens não só as chuvas a seca também vocês viram os países lá que pega fogo né com aumento da temperatura o que vai ser no nosso cerrado mineiro aqui na região metropolitana mesmo quando pega fogo na Serra do Cural como é que a gente consegue isso pode ser intensificado imensamente os vendavais os furacão se não bastasse tem isso também então as mudanças climáticas são muito mais do que chuva e rompimento de barragens que já é um grande problema né é um problema muito maior que nós temos que estar preparados porque em Minas cabe tudo talvez o gelo né com menos quantidade mas até isso é possível nós ter regiões aqui que sofram com mais frio também né que é o caso de vários lugares é isso agradecemos o convite estamos dispostos aí vamos continuar a luta não só perde uma luta quem abandona ela essa é a nossa filosofia e não abandonaremos a luta então nós seremos vencedores muito bem muito obrigada Jusceli pela contribuição e participação no debate quero registrar que esteve conosco grande parte do dia do debate o Sandoval de Souza Pinto que é diretor de meio ambiente da União das Associações Comunitárias de Congonhas esteve conosco até agora há pouco também o presidente da CUTMINA Jairo Nogueira nós temos um questionamento para a defesa civil eu vou passar a palavra primeiro para o senhor Mauro que ele é morador de Itabirito não é senhor Mauro está aqui acompanhando o debate conosco desde o início passar a palavra para a sua inscrição na sequência eu faço o questionamento que foi feito para a defesa civil e a gente vai para os encaminhamentos finais dessa audiência está bem? senhor Mauro como vai o senhor? senhora presidente deputada muito já temos a senhora lá em Itabirito indo em 2019 a senhora já avisava a gente disso só lembra? numa noite falando que Forquilha foi o presidente o diretor da Vale Marcelo Clay a senhora já avisava eu vim de Itabirito e ele falava que nada ia acontecer nada ia acontecer e que também se tivesse que acontecer a Vale ia nos proteger a defesa civil ia nos proteger só a gente a gente já se tornou familiar aqui agora não é deputado? e ele colocou a defesa civil colocou as placas de rota de fuga para lá quando nós fomos para lá o rio pegou nós com água no peito em 2022 dia 8 de janeiro de 2022 o senhor avisou aqui que tinha uma família que faleceu Itabirito faleceu cinco famílias uma trazendo fechinho de lenha porque não tinha água e não tinha luz para esquentar a água o rio veio ela afundou na lama a lama afundou ela com o fechinho de lenha e até hoje ela não foi achada a outra estava chegando com a família numa Kombi até hoje essa Kombi não foi achada aonde que está essas dez famílias em Itabirito? que a defesa civil ajudou mas na hora a deputada veio a água e ninguém conseguiu mais nada levantou a água já estava no peito vou contar um negócio para vocês aqui quando o meu menino voltou em casa ele pegou com o enchente com a água ele pegou a virose do esgoto quero agradecer aqui muito 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 essa menina que está aí atrás essa profissional a Fernanda que lembrou de mim e está sempre lembrando de mim Fernanda obrigado está deputada e aí meu menino quando foi dia 25 de outubro do ano passado ele teve que vir para o hospital das clínicas colocou no primeiro da lista e fazer um transplante de fígado isso por causa de que? foi contatado aonde você pegou esgoto na sua casa tem água tratada? tem na sua casa tem o que aconteceu? aí eu perdi tudo que estava dentro do meu quarto fui tirar meu barro e ele era lutador de raptidor de jiu-jitsu ele foi tirar as medalhas e no guarda-roupa estava com um mau cheiro de esgoto e aí ele teve que fazer o transplante de fígado mas Deus ajudou que fez o transplante e hoje está vivendo você me falou aqui que a Vale leva o minério para Vitória lá em Itabirito deputada por dia é 3 milhões e 500 mil vagão cada um com 100 toneladas e vai para o Rio que a Vale leva eu queria falar com o Daigã doutor que a Coca-Cola Marcelo Marcelo que a Coca-Cola hoje fez um projeto lá em Itabirito que a fábrica da Coca-Cola é lá até o ano de 2.250 teria essa água mas com tanto de água que eles estão usando 3 milhões de litros por minuto ele já falou que a água não vai até 2050 você entendeu isso tirando ali do Aredes sabe onde que é do Aredes do Rio que desce de Itabirito e o que é Itabirito Ita é uma pedra que é o pico já sabe o pico de Itabirito Ibira é a água que sai de dentro da pedra do minério de ferro ali ela gera água e está acabando e está acabando nunca acabou a água em Itabirito o Rio de Itabirito depois desse 2022 no dia 8 a Vale estourou estourou a Barraia estourou não o empregado foi lá abriu o vertedor senão ia fazer coisa muito mais pior e naquele dia naquela noite de 2019 deputado nós comentamos e eu dei a ideia faz o muro no mata-porcos só que eles fizeram o muro não foi para matar porcos para deixar o porco fugir porque quando eles fizeram o muro que teria que ser com mais de 1.500 metros de largura mais de 1.500 metros de largura para cercar essa lama eles fizeram com 60 metros de largura por 60 de altura e por 3.000 de largura quando veio a Vale foi embora e aí está birido que ia encher 3.000 metros 30 metros de altura encheu 120 metros ali no fórum e a Vale mandou as empreiteiras retirar o minério 120 dias com máquina com caminhão tirando o barro jogando para outros lugares e o prefeito recebeu que está aqui 850 mil para dar para o povo que perdeu as casas até hoje não deu um guarda-roupa não deu nada para o meu menino não deu nada lá para casa e tem uma escola que eu quero que a senhora conheça já fiz vários convites essa escola foi feita em 1810 dos coronel hoje esse dique aqui ou eu ler é mais uma barragem que domingo a defesa civil foi lá e colocou as placas rota de fuga rota de fuga rota de fuga você olha para a porta da cozinha tem uma rota de fuga você olha para a sala tem uma rota de fuga você olha para o quarto tem uma rota de fuga e tem 60 casas e essa empresa hoje deve-se o dique de carta branca deputado você não sabe disso não ou eu ler é Júlio Grilo ele é o Júlio desculpa não é porque eu também me confundo sempre os dois eu quero falar o seguinte que em 1950 aonde que hoje tira o minério de ferro estava tirando o minério dos coronel Mendonça da antiga que era Júnior VDL que foi do ex-deputado Jairo Lessa e lá eles colocaram aquela panela de ferro com anguia e feijão e couve e o alimento numa corda desce quando é aí uma hora eles vêm puxando a corda a comida pega e vem vazia a comida voltou uai o que aconteceu a comida voltou o que eles fizeram para eles não morrerem de aflição viraram o corvo da Cata Branca que é um corvo que hoje é a barragem e matou eles todos lá com água afogada e hoje até essa mina está descendo por Itabirito vai pegar essa escola vai pegar essa escola e vai pegar as nossas casas deputado você entendeu e muito mais é o que tem que falar com a senhora que essa água da Coca-Cola ou da Igan eu não esqueci Marcelo não teria jeito de usar o solo freático que é de toda a água do solo freático do pico de Itabirito para usar para a Coca-Cola que aí faz o líquido da Coca-Cola porque por dia deputado a Vale passa por dia hoje à noite 6 milhões do Reut do minério e a Coca-Cola que é um mineral líquido passa mais 3 então por dia a prefeitura Itabirito é a mais rica é 9 milhões por dia e lá o prefeito está com 800 mil que não sabe para onde vai pagar daqui a Vale pagou para lá dá 10 mil para cada morador é só isso que eu queria falar que a senhora continua nos protegendo continua sendo deputada que a senhora não vai ser só deputada vai chegar a governadora e até logo o prédio o elevador vai estar pronto obrigada pelo senhor estar aqui conosco e estar aqui conosco desde o início da audiência período da manhã acompanhou tudo ali nós almoçamos ali na cantina o senhor voltou para cá para participar dos debates eu agradeço muito a presença do senhor a questão da outorga de água para a Coca-Cola nós vamos fazer uma discussão específica aqui eu visitei as comunidades de Suzane e Campinho eu visitei não a Assembleia visitou com visita técnica da Comissão do Meio Ambiente tem muita coisa para discutir mesmo se tiver de jogar essa água fora utiliza e não joga na cara da gente junto com o barro nós vamos fazer uma discussão específica específica que eu digo uma audiência uma visita específica nós vamos tratar desse assunto é isso que eu quero dizer para a Defesa Civil o Arthur Colito ele está perguntando se há um mapeamento ou iniciativa de criação de núcleos comunitários de proteção e defesa civil em Minas Gerais aí eu passo para o senhor coronel para o senhor responder essa questão como também a demanda das nossas professoras que estão com uma decisão judicial para ter acesso a informações da Defesa Civil lá de Ouro Preto e tem tido essas dificuldades com a palavra em relação a demanda que foi apresentada aqui referente a Defesa Civil de Ouro Preto ao término da audiência eu vou compartilhar com as senhoras o nosso meio de comunicação oficial vou pedir para que a formalização seja feita nós faremos logicamente a análise e tomaremos as devidas proporções medidas dentro daquilo que nos couber então comprometa a adotar as providências a partir da formalização tá bom sim deputada nós estamos trabalhando sim nos núcleos de proteção e defesa civil inclusive nós mandamos uma equipe para Duque de Caxias onde eles participaram de um evento voltado para essa estratégia de envolvimento da comunidade nas temáticas de defesa civil nós já temos algumas instaladas oficialmente no estado de Minas Gerais em algumas cidades e esse trabalho continua é importante destacar aqui que como estratégia inclusive para que nós possamos fomentar cada vez mais a criação dos núcleos de proteção e defesa civil como a polícia militar é a única instituição do estado que está presente nos 853 municípios nós estamos percorrendo as regiões da polícia militar nós estamos promovendo um curso para os comandantes das frações a entenda frações é como comandante da cidade para que ele possa nos auxiliar na fomentação da criação da participação da sociedade nessas temáticas então é um projeto que ele já está em desenvolvimento já tem fruto já tem NUPDEX instaladas e nós queremos sim aumentar o número delas envolvendo a sociedade nessa discussão antes de finalizar com os encaminhamentos eu quero primeiro registrar a minha tristeza com a ausência da eu usei a palavra tristeza para eu ser educada a ausência do subsecretário de planejamento orçamento e qualidade de gastos Felipe Magno ou de qualquer outra pessoa que pudesse representar a CEPLAG porque dentro do assunto dessa audiência nós queríamos discutir orçamento e execução do orçamento e a CEPLAG era exatamente esse lugar para apresentar à sociedade mineira o que ela tem planejado o que o governo do estado tem planejado e o que tem executado é claro que nós temos alguns dados por exemplo do portal da transparência mas não sou eu que tinha que pegar dados do portal da transparência o dever de prestar contas e participar da discussão nesse caso era da CEPLAG mas são questões que por exemplo eu deveria questionar e a ausência da CEPLAG nos coloca sem condições do governo do estado nos explicar porque por exemplo na ação do programa proteção e defesa social vou pegar 2023 porque o ano já fechou para não pegar nada parcial de 2024 porque esse era um dos objetos da audiência além de tudo que foi apresentado da questão das barragens da questão do IGAM esse também discutir orçamento é uma responsabilidade da Assembleia Legislativa e discutir agora porque a gente vota orçamento na véspera do Natal a gente batalha batalha e o orçamento é votado na véspera de Natal porque a gente é o prazo inclusive que a gente tem acontece sempre no final do ano então por exemplo a gestão de desastre dentro do programa proteção e defesa social no âmbito de 2023 o valor empenhado foi de 9.462.163.123 reais e 42 centavos o pago foi 4.776.000 então do empenhado de mais de 9 milhões foi pago 4.776.000 nós queríamos entender porque o valor empenhado ele dizia respeito a quê? do valor empenhado por que foi executado pouco mais da metade no momento dos desastres no momento em que nós precisamos do Estado aí que a gente vai não encontrar o Estado porque não teve execução do orçamento se nós pegarmos por exemplo a proteção o programa proteção e defesa civil que ele é criado a partir de 2020 não é como esse programa é exatamente proteção e defesa civil ele é criado em 2020 nós temos em 2020 eu vou fazer o recorte de 2021 que nós nós tínhamos 9.818.880 reais em 2023 o orçamento ele baixou para 5.550.696 eu diria que discutir 9 milhões já é insignificante no contexto de Minas Gerais mas nós conseguimos sair de um orçamento de 9 milhões para 5 milhões como a CEPLAG fez uma opção política de se ausentar desta audiência a sociedade fica sem informações eu quero também e nós também convidamos a subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Defesa Social exatamente no que se refere às pessoas o que está no orçamento e o que está sendo executado em relação à proteção às pessoas na ocorrência de desastres não sei ela não está aqui não é? e eu quero lamentar a ausência do gerente regional da Agência Nacional de Mineração em Minas Gerais a ANM que também convidada nós buscamos muito que eles pudessem estar conosco presencialmente virtualmente importava a presença porque há uma responsabilidade da Agência Nacional de Mineração em Minas Gerais em relação à fiscalização das nossas barragens e a presença da agência era muito importante nesse processo então eu quero lamentar às vezes quando a gente convida eu não sei como talvez eles não estejam eles todos que se ausentaram não estão acostumados com processos de fiscalização devem nos colocar ali numa uma pilha daquilo que vai ver se dá para ir não considerando que isso aqui é a fiscalização do poder legislativo e que portanto há uma obrigação de comparecer ao poder legislativo que é a forma inclusive como presta contas à sociedade nós temos várias pessoas de chefia que passaram o dia nem era previsão inicial era uma manhã passaram o dia numa audiência pública aqui então precisa ser tratado com mais zelo quando a gente chama a Agência Nacional de Mineração na minha outra agência que eu que eu realizei que foi Santa Rita Durão uma dificuldade enorme para conseguir a presença da Agência Nacional de Mineração acho isso grave acho isso grave a gente ter dificuldade no parlamento para ter a presença da Agência Nacional de Mineração aí no próximo desastre na próxima catástrofe no próximo crime aí a gente começa a ouvir justificativas eu quero quero lembrar gente comunidade de Santa Rita Durão ficou três anos com uma uma barragem de rejeitos de estéreo instável sem ter conhecimento então ali nós tínhamos aliás antes de falar do que está escrito na audiência acho que tem questões importantes que nós enquanto sociedade mineira precisamos fazer um balanço porque se nós não fizermos nós continuaremos sendo minoria no parlamento quando enfrentamos o avanço da desregulamentação da legislação ambiental ou por ações que nem passam pelo poder legislativo porque várias das alterações no último período foram em decreto e portanto sequer passaram pela pela assembleia legislativa mas me permita resgatar a memória porque eu acho que ela é muito atual esse aqui é um documento porque ele tem parte do balanço que eu quero fazer ao encerrar essa audiência ele é de novembro de 2022 mas ele está super atual o título é exclusão da participação da sociedade civil no governo no Zema esse material trata da renúncia coletiva de sete entidades de proteção ao meio ambiente aos assentos do COPAN e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos em 18 de novembro de 2022 naquela oportunidade houve uma renúncia das sete entidades elas estão nominadas aqui a Associação Mineira de Defesa Ambiental a Associação para Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro a Associação Pro Pouso Alegre a EPA a Fundação de Apoio ao Parque Rio Doce o Instituto Guaicui e o Movimento Verde de Paracatu no momento que essas entidades fizeram uma renúncia coletiva foi inclusive explicado que essa renúncia era uma tentativa de alerta ao que estava acontecendo no Estado e aí aqui há um balanço daquilo que lá em novembro de 2022 já era apontado as razões que motivaram a renúncia porque se nós não começarmos eu compreendo que a gente tem que pensar daqui para frente como nós vamos reagir ao futuro mas se nós não fizermos balanço de como estão as coisas hoje nós não conseguiremos pensar o futuro porque o futuro será de mais flexibilização da legislação ambiental sobre o argumento de desenvolvimento econômico é isso que eu enxergo do lugar que eu estou que é uma casa política que tem todas as pressões de todos os setores de todo o Estado aqui a época as razões da renúncia uma delas alteração do regimento interno do CUPAM para restringir ainda mais a participação da sociedade civil o desmantelamento da política ambiental em Minas Gerais a gente precisa fazer esses balanços licençamento ambiental de grandes empreendimentos sem estudos suficientes falta de ferramentas para avaliação dos impactos dos empreendimentos vamos pensar o que é de novembro de 2022 a maio de 2024 o que se licenciou no que se avançou como avançaram os empreendimentos os grandes empreendimentos no nosso Estado concessão de outorga do uso da água para empreendimentos de alto potencial poluidor falta de criação de unidades de conservação nos últimos quatro anos e falta de regularização das já existentes mudou alguma coisa? de novembro de 2022 o governo se utiliza de fóruns mundiais de mudanças climáticas apenas para atrair investimentos para o Estado as metas assumidas pelo governo isso é avaliação de sete entidades ambientais eu estou lendo as metas assumidas pelo governo de Minas nos fóruns são incompatíveis com as práticas o aumento do desmatamento e permanência de Minas Gerais por seis anos como líder do desmate do bioma mata a Atlântica nós vamos conseguir se organizar para as catástrofes futuras desmatando não se apresenta uma política para atingir o desmatamento zero tratamento desigual entre o chamado setor produtivo e a sociedade civil tem uma desmonte da legislação ambiental nos últimos quatro anos as normas ambientais são submetidas ao aval desse setor antes de aprovadas não são submetidas à sociedade são submetidas àqueles que se autodenominam setor produtivo governo e semad submeteram toda a revisão da legislação ambiental do estado à FIENG mas não submetem à sociedade civil organizada governo ignora a legislação de conflito de interesses e submete assuntos de estado para regulamentação pelo setor produtivo pelo setor dito produtivo sociedade civil excluída de participação das discussões ambientais aí a gente vem agora para o balanço da flexibilização da legislação ambiental a alteração do decreto 43.000 a maior parte boa parte é das alterações e da flexibilização boa parte é em decreto porque eles têm mais discricionariedade ainda porque a gente nem consegue fazer a luta da tramitação aqui na Assembleia as alterações do decreto 47.383 de 2018 onde teve diminuição do valor das multas por infrações ambientais várias infrações consideradas graves ou gravíssimas foram transformadas em leves a ampliação da possibilidade do uso de notificação que antes era uma vez possibilitou-se mais vezes antes da multa a limitação da aplicação dos agravantes em 50% do valor da multa independente da quantidade de agravantes aplicadas aí a gente continua com a flexibilização da legislação ambiental pelo decreto 47.838 de 2020 o decreto ele vai estabelecer o valor das multas em relação a infração praticada vai depender de quem está praticando não vai depender do crime vai depender de quem a está praticando mesmo que a degradação ao meio ambiente provocada pela infração ambiental ela é a mesma então para um setor a multa vale isso para outro setor vale outra coisa alguém consegue explicar a criação da denúncia espontânea que exclui a responsabilidade do infrator quando ele se autodenuncia flexibilização da legislação ambiental pelo decreto 47.749 de novo dois pesos e duas medidas regras diferenciadas entre setores a simplificação de procedimentos para que determinado setor formalize e regularize suas intervenções ambientais aí a gente vai ter uma resolução conjunta da SEMAD e do IF que depois é alterada tem uma resolução conjunta que é de 2021 depois ela é alterada por uma resolução de 2022 foram dispositivos alterados com fins a flexibilizar regras que protegiam a flora e a fauna silvestres que não é não será possível olha só foram tantos os dispositivos alterados para flexibilizar regras que protegiam flora e fauna não foi possível nessa apresentação mensurar todos os prejuízos a revogação no decreto 39.585 de 98 que atendeu interesses do setor imobiliário em detrimento da proteção ambiental a falta de criação de unidades de conservação e a falta de regularização das já existentes a última unidade de conservação segundo essas entidades ela é datada de 2018 é um marco o governo Zema não criou nenhuma unidade de conservação vetou a ampliação daquilo que nós conseguimos a aprovação aqui na assembleia legislativa e sancionou a ampliação da mineração em areitos porque essa parte está sancionada então nós precisamos fazer esse balanço embora nós precisemos pensar no futuro mas se nós não tivermos um diagnóstico nós continuaremos com flexibilização sob a falsa justificativa de desenvolvimento econômico até que nós seremos surpreendidos por uma catástrofe aí os culpados vão começar a discutir que não é hora de procurar culpados essa é sempre a frase dos culpados não é hora de discutir quem é o culpado não é hora mas esse balanço de aumento contínuo de desmatamento você tem números que são alarmantes como é que você explica a troca do subsecretário de fiscalização da subsecretaria de fiscalização ambiental da secretaria de meio ambiente 11 vezes 11 vezes não há política de fiscalização no estado essa é a síntese porque nós estamos são quantos anos do governo Zema porque esse dado 5 anos 11 vezes você não tem nenhum responsável por ano vamos lembrar que a subsecretaria de fiscalização que foi trocada 11 vezes ela é a responsável por coordenar e elaborar a execução do plano anual de fiscalização contemplando todas as ações de controle e fiscalização ambiental mas com 11 gestores diferentes alguém vai argumentar que tem continuidade a fiscalização ambiental em Minas Gerais cujo chefe foi trocado 11 vezes e os nossos recordes o aumento do desmatamento da Mata Atlântica no estado que vem a partir de 2019 o crescimento de 66% no desmatamento em 2022 nós perdemos 166 mil hectares de florestas naturais de 2019 a 2022 o desmatamento avançou 82% de 2019 a 2022 então sem esses balanços nós vamos achar que a culpa é da chuva nós vamos achar que a culpa é do calor ou nós vamos achar que a culpa é sempre externa a culpa é sempre externa eu defendo o serviço público eu perguntei do déficit porque eu sei que os servidores efetivos na linha de frente quando acontecem desastres crimes ambientais estão exaustos adoecidos sem direito a folga sem direito a descanso para responder pelo estado porque é quem vai chegar na vida das pessoas quem chega até as pessoas quem chegou até as pessoas do rompimento do crime da Vale que assassinou 272 pessoas a defesa civil o corpo de bombeiros a polícia militar a defensoria pública do estado foram esses órgãos que chegaram porque eu estava lá no dia seguinte esses órgãos que chegaram órgãos que hoje estão sucateados como é que você explica que faltam dois mil bombeiros o déficit hoje em Minas Gerais é de dois mil bombeiros então a gente precisa ter esses balanços porque se nós não fizermos uma discussão mais robusta mais técnica mais responsável de como a legislação ambiental no estado tem sido desregulamentada ou flexibilizada para avanços de determinados grupos econômicos nós teremos cada vez mais eventos extremos com consequências com corte de gênero de raça e social porque não é todo mundo que paga a mesma conta a conta não é igual para todo mundo a conta no Rio Grande do Sul não está sendo paga para todo mundo o senhor esteve lá o senhor viu com seus olhos tudo o que está acontecendo não está igual a conta não é igual para todas as pessoas as consequências e como elas vão se reconstruir a forma da reconstrução o tempo da reconstrução não é igual para todas as pessoas tem um recorte de raça de classe e de gênero nesse processo observem quem são as pessoas que dão as entrevistas se não são as mulheres que dão as entrevistas que falam das violências que falam de tudo que perderam porque são elas que fazem a gestão inclusive das suas casas das suas famílias acho que nessa audiência na preparação do Estado para lidar com eventos climáticos extremos faltaram informações nos foi dito melhorou em relação ao que nós tínhamos antes em relação à questão das barragas mas nós não sabemos objetivamente pela ausência da Agência Nacional de Mineração nessa audiência e pela ausência de informações mais robustas então acho que o encaminhamento eu vou fazer os encaminhamentos e passo minhas sugestões que eu já fiz ao longo da audiência nós precisamos de uma audiência específica para receber e discutir esse relatório de impacto de inspeção semestral das barragens nós queremos saber todas as barragens em que condições elas estão o que está sendo apontado porque nós não sabemos e nessa audiência não teve uma apresentação de números em relação a isso então esse é um primeiro encaminhamento o segundo acho que valeria a pena uma audiência específica de balanço da situação do descomissionamento das 37 barragens da montante que nós também não sabemos nós sabemos que tem uma progressão o site possibilita que nós acompanhamos 17% 20% lá tem documentos mas eu não achei documentos fui pesquisando aqui várias vezes de instabilidade de problemas e quer dizer e eu também não tenho o que achar tem que ser apresentado à sociedade não sou eu que tenho que ficar horas pesquisando 37 barragens 200 documentos que estão lá isso precisa ser apresentado à sociedade porque a sociedade definiu um prazo que foi 2022 o prazo foi flexibilizado sem passar por nenhuma discussão nenhuma discussão pública a lei gente a gente ganha perde aqui na casa mas você tem um nível de discussão é no voto você tem como responsabilizar seu voto foi esse a sua responsabilidade portanto ela é essa em relação a exatamente isso que você votou no caso de uma flexibilização de prazo de 2022 por que foram de 2022 para 2035 não sei então a gente tem nós precisamos aprofundar essa discussão porque essa audiência ela foi importante necessária mas ela ainda ela não conseguiu aprofundar as informações que eu acho que é uma expectativa da sociedade ter acessos mais detalhados para nós não sermos surpreendidos e corre esse risco viu gente mês que vem a gente ser surpreendido por outra barragem que está instável ninguém quem sabia não contou porque é o empreendedor que cuida de todas as informações quem sabia não contou e a população é surpreendida em algum momento porque não sabe há quanto tempo ela está ali do lado de uma barragem instável que se rompesse ela deixaria de existir então acho que são esses primeiros encaminhamentos a questão do regramento pela ANM em relação às pilhas que foi uma sugestão do Ministério Público Federal eu acho que é um terceiro encaminhamento e nós vamos pensando porque como não aconteceu nenhuma catástrofe aqui no estado nesse momento de fato a audiência ela não tem tanta audiência mas esse é o nosso trabalho com um com dois com dez com quantos deputados vierem é o nosso trabalho para que nós nessa persistência nessa insistência a gente impeça é a nossa tarefa é que a gente impeça situações extremas em que a população pague uma conta porque se ela pagar a gente sabe quem é que está lá em Antônio Pereira pagando a conta tem um recorte de raça de gênero de classe não é todo mundo que está pagando em Itabirito como o senhor Mauro relatou que não é todo mundo que está pagando a mesma conta em relação à saúde em relação à casa em relação à ausência de informações não é todo mundo que está pagando a mesma conta e correndo perigo e a gente não tem todas as informações disponíveis em tempo de fake news essa dinâmica de mentir sobre a realidade ela tem uma função ela não é espontânea também não é da cabeça da pessoa é a árvore que é pesada demais e vamos cortar as árvores que na próxima enchente vai ser mais fácil porque é uma das idiotices que foi dita que eu vi nas redes sociais hoje e eu não sei porque se divulga isso mas a gente viu aí a gente vão criando realidades paralelas que atendem o poder econômico dos grandes empreendimentos desse grande poder econômico que nós fizemos o balanço aqui esses são os encaminhamentos requerimentos de solicitação de informações já foram apresentados conjuntos eu deputada Bela e deputado Tito Torres mas é preciso a gente fazer melhores balanços do que tem sido o último período em relação à legislação ambiental porque não foi pouca coisa o que aconteceu no estado de recuo de proteção em relação à legislação ambiental e corremos o risco de ter mais porque a gente vê pressão para serem pautados aqui na Assembleia projetos de lei que não estão na hora como é que nós vamos discutir essa outorga de água diante da crise climática que nós estamos vivendo nós estamos discutindo esse projeto à luz de uma realidade que nós conhecíamos mudou mudou nós precisamos de outro parâmetro e aí a gente não pode ter tanta pressa em avançar com proposições porque já está em curso porque já é um modelo mas não está atendendo gente esse modelo não está atendendo ele exauriu só que quem está pagando a conta desse modelo são todas as pessoas da mesma forma tem sempre um recorte de raça de gênero e classe social em quem está pagando essa conta e de quem vai ficar primeiro sem água de onde a água chega por último de onde o estado vai chegar por último tem sempre esse recorte então esses são os encaminhamentos eu quero agradecer profundamente que foi uma audiência extensa eu acho que foi necessária todas as pessoas convidadas trouxeram informações muito importantes muito relevantes e quando você traz uma informação você não está trazendo para deputado porque a gente tem mecanismo eu posso marcar uma reunião com o senhor posso marcar uma reunião com a defensoria pública e ter todas essas informações posso marcar uma reunião para saber todas as questões da gestão das barragens mas o objetivo de uma audiência é fazer isso aqui que a sociedade tenha acesso às informações e a sociedade possa debater com o poder público aquilo que está sendo apresentado então eu acho que apesar de muito extensa ela cumpriu o seu objetivo eu agradeço a generosidade de quem passou o dia inteiro desde as 10 horas da manhã agora são quase 6 horas da tarde o dia todo desfez de outros compromissos para estar aqui foi muito respeitoso da parte de vocês e muito importante enquanto sociedade civil você queria falar alguma coisa? não era sobre esse ponto do desmatamento nós vimos que é um absurdo o que está acontecendo em BH aproveitar para fazer essa denúncia que é o desmatamento em plena zona urbana o que vai gerar mais aquecimento a toda a população então não devia estar justamente ao contrário fazendo uma política de reflorestamento para inclusive se proteger frente a mudança climática que vem pela frente então só esse parênteses quando ela estava falando que não só o desmatamento intenso mas também na área urbana que vai atingir milhões de pessoas coronel como nós já usamos os meios oficiais para fazer encaminhamento de ofício pedindo as informações de defesa civil vou pedir para incluir nos requerimentos dessa audiência pública se for possível esse pedido com o ofício que já foi encaminhado a secretaria para o mandato já encaminhei para a assessora os ofícios que foram encaminhados a defesa civil para a gente reiterar esse pedido e também dar transparência para as medidas que a gente vem tomando em defesa dos direitos da população de Antônio Pereira acho que é também uma satisfação que a gente dá à população de Antônio Pereira como entidade que foi contratada para poder fazer esse trabalho de diagnóstico socioeconômico está bem faremos o requerimento Marcelo vou passar para o senhor queria agradecer a oportunidade desculpar pela ausência do subsecretário Diogo que muitos dos pontos que a senhora trouxe aqui ele faria na sua apresentação a apresentação está disponibilizada para a Assembleia estamos à disposição faço em nome dele aqui para esclarecer muitos desses pontos a questão do desmatamento como foi os avanços que Minas está avançando com um plano de uma fiscalização efetiva para combate ao desmatamento o próprio pacto que nós fizemos para reflorestamento junto com o Cossute então algumas ações que a senhora coloca aqui estão lá disponíveis mas permanecemos sempre à disposição se for desejo dessa casa que a gente volte aqui para detalhar estamos sempre à disposição muito obrigado a todos eu que te agradeço acho que nós vamos marcar acho que essa audiência ela foi uma na verdade nem é a primeira audiência já é a segunda dessa legislatura mas diante desse momento foi importante e abriu para uma série de questões senhor Mauro deputado o que eu tenho que ressaltar aqui é o seguinte que semana passada junto com o Ministério Público fica do lado do Ministério Público a Vale mantém dez carros com a sirene e no dia 22 nenhum nenhum avisou agora aos dias de sem chuva com as luas cheias eles ficam rodando lá está gastando um milhão de reais por mês para pagar essa sirene avisar não avisou e outra coisa que eu quero falar com a senhora que a água que Belo Horizonte bebe passa lá em Itabirito e a rede de esgoto continua aberta aqui para vocês tratarem nós vamos verificar obrigado nós vamos fazer muito obrigado bom eu acho que eu gostaria de agradecer a oportunidade de expressar o trabalho que a gente tem feito é uma é uma temática muito complexa eu posso falar em nome da Fundação Estadual do Ambiente na temática de barragem não falta esforços para tentar melhorar o desenvolvimento a fiscalização a informação que a gente tem que passar para vocês temos nossas limitações naturais a gente sabe que a expectativa é muito alta especialmente pelo histórico que a gente tem no estado mas a FIAN se compromete novamente estamos disponíveis sempre aqui para essa casa para dar os devidos esclarecimentos agradeço mais uma vez te agradeço só agradecer também Beatriz pelo convite e conte com a gente sempre nessa luta vamos juntas eu gostaria na verdade de agradecer à Assembleia vocês por essa oportunidade de colocar eu acho que essas discussões todas que nós estamos tendo aqui são extremamente importantes é uma pena que como você mesmo disse a audiência é pequena sabe é é aquela tristeza quer dizer o pessoal só vai reagir mediante grandes desastres nós tínhamos é que está nos antecipando a eles eu sinto muito realmente mas agradeço muito pela oportunidade de nos colocarmos aqui muito obrigado muito obrigada Juli a gente vai continuar fazendo esse processo de discussão de fiscalização chamando a sociedade civil então sempre 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 a sociedade civil terá assento nas audiências promovidas propostas pelo nosso mandato porque esse é o nosso lugar não tem democracia se você não fortalece a sociedade e como mecanismos de participação eles são muito sujeitos ao humor do governo de plantão é tarefa nossa potencializar a participação no nosso caso a nossa ferramenta é a audiência pública mas eu acho que é um instrumento também de fortalecimento da democracia sempre estar com a sociedade civil fazendo os debates cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença de todas as pessoas